Muito boa noite! Chegamos na terça-feira, 13 de julho, a partir de agora, tudo que é notícia em todo o estado do Rio de Janeiro na tela pra você. Acusados de envolvimento na morte da universitária Ana Paula Ramos são condenados em Campos Esgoitacazes. Julgamento durou cerca de 20 horas. Homem surta e dispara contra amigos em bar na Zona Norte do Rio. Três deles morreram. 300 quilos de maconha são apreendidos na BR-040 em Três Rios. Droga havia saído da capital mineira e abasteceria o tráfico no Rio de Janeiro. E ainda, Caixa Econômica apura denúncias de vendas de apartamentos de condomínio do Minha Casa Minha Vida em Petrópolis. Unidades são destinadas às vítimas das chuvas. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente! E o nosso primeiro assunto é esse aqui. Homem surta e dispara contra amigos em bar. Três deles morreram e outros três foram baleados. Quem vai contar essa história pra gente é o Jackson Silva, que foi até Vigário-Geral e conversou com um dos amigos que sobreviveu ao ataque. Pode rodar. Só matou o trabalhador. Paulo se emociona ao falar da tragédia provocada pelo próprio amigo de infância. Meus amigos. São meus amigos. Morto por um outro amigo. Por outro amigo. Infelizmente, aconteceu isso. Este morador estava no trabalho quando ouviu o som dos tiros. Foi um tiroteio horrível, entendeu? Aí eu escutei só o tiroteio e abri o portão, olhei e eu já vi aquele tomou outro. O crime aconteceu nesta rua, em Vigário-Geral, na zona norte do Rio. No local, os corpos e as marcas de sangue. O autor dos tiros é um guarda municipal. Fábio Danão Fragoso da Silva, de 46 anos. A ação criminosa aconteceu por volta das nove e meia da noite. Fábio Fragoso e os amigos estavam neste bar, onde costumavam se encontrar para tomar cerveja. Durante uma brincadeira, Fábio não gostou. Então, ele deixou o local e seguiu em direção ao apartamento dele. Vem aqui, Romulo, para a gente mostrar. Ele mora atrás deste prédio, onde ele pegou uma pistola e desceu. E seguiu na direção dos próprios amigos e efetuou vários disparos contra eles. Olha só as marcas de giz feitas pela perícia, onde os tiros pegaram. E aqui do outro lado, a gente ainda pode ver a marca de sangue nessa rua principal de uma das vítimas que morreu no local. Aqui do outro lado, a gente ainda vê uma outra marca de sangue de um outro amigo que tentou fugir, mas também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A polícia foi acionada e Fábio, mais uma vez, atirou contra os policiais. Os PMs sobreviveram, mas a viatura foi metralhada. Seis pessoas foram baleadas. Três morreram na hora. Elas foram identificadas como Anderson Pinto Lourenço, de 47 anos, André da Silva Ramos, de 51 anos, e Décio Fernando Gonçalves Silva, de 54 anos. Fábio foi baleado pelos policiais militares, já que não parava de atirar. Mesmo imobilizado, ele xinga os amigos. As vítimas feridas foram levadas para o Hospital Estadual de Turu Vargas, na Penha. Wilson Fraga, de 58 anos, e Antônio de Souza, de 62 anos, estão em estado grave. A outra vítima, identificada como Lucas Ferreira de Souza, foi levada para a mesma unidade hospitalar pela família. Lucas é terceiro sargento do Exército. Uma cena que Paulo jamais vai esquecer. Eu não sei o que aconteceu, o surto que ele teve, porque foi um surto. A polícia, com certeza, já está investigando esse caso aí, nessa linha de surto, não sei porquê. Ele não tinha nada contra as pessoas que estavam ali. Eram amigos de infância, inclusive. Ele saiu, ele agiu de forma bem fria, porque falasse o que tivesse sido falado ali naquela brincadeira, ele não estava armado na hora, ele não agiu de sangue quente, digamos assim. Ele foi em casa, né? Ele foi em casa no apartamento que fica ao lado do estabelecimento comercial e lá buscou a arma para poder cometer esse crime, essa chacina. Ele saiu atirando e continuou atirando, inclusive, nos policiais. Quer dizer, o cara surtou. Agora, que brincadeira foi essa e qual o motivo? E parece que ele já tem histórico, né? Parece que já surtou uma outra vez, numa situação parecida. Então, assim, agora cabe a investigação, ouvi-lo e ouvir as testemunhas ali do caso para saber o que realmente aconteceu. Agora é uma tragédia, né? Três pessoas mortas ali, eu vou te contar. E aí tem os defensores das armas, né? Vamos manter uma arminha em casa, porque é bom demais. Olha aí no que deu. Meu Deus do céu, hein? Olha ele que é de uma força de segurança, né? Olha aí. Um quiosque de costa azul em Rio das Ostras servia como esconderijo de drogas. Agentes da Polícia Militar receberam a denúncia e encontraram material no interior do estabelecimento. Olha aí, o material todo lá em cima do balcão da delegacia. Foram apreendidos vários pinos de cocaína, além de maconha e uma balança de precisão. O responsável pelo estabelecimento foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, os entorpecentes eram vendidos na orla da praia lá de Costa Azul, em Rio das Ostras. É, meu amigo, é o quiosque da droga. Está aí, a polícia descobriu e apreendeu o material lá. Agora, drogas apreendidas também em Três Rios, no sul do estado. Por lá, gente, a ação foi comandada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-040. Cerca de 300 quilos de maconha eram transportados em dois carros que viajavam em comboio. Olha aí, gente, quanta droga ali a PRF apreendeu. Quatro pessoas foram presas nessa ação. Segundo a PRF, a droga havia saído da capital mineira e seguia para o Rio de Janeiro, abasteceria o tráfico no Rio de Janeiro. Agora, é muita coisa, hein? Porque o que acontece? Você vai passar na blitz com esse material ilícito? A polícia já sabe, meu amigo, já desconfia, o carro já vai todo arriado, mais baixinho ali, demonstrando ter peso. E aí, olha essa quantidade toda, como é que você disfarça isso dentro de um carro? Não tem como, né? A polícia já sabe, aí deu o bote certo. Parabéns à PRF lá em Três Rios. Vamos para o intervalo em qual município? A gente para Nova Friburgo, na nossa linda região serrana. Olha aí, gente, o pico do Caledônia. De lá você tem a vista para todo o estado do Rio de Janeiro. Lindeza pura, muito frio, hein? Se vai para a serra, vai se agasalhando. Já, já seguimos! De volta com esse recado, aquela boa notícia para você que tem que usar fraldas. Elas estão aqui, as fraldas Bem-Estar, com tecnologia japonesa, que proporciona qualidade superior. Bem-Estar, gente, tem núcleo duplo de absorção. Vai vendo só, exatamente onde recebe mais xixi. Bem-Estar tem fechamento ajustável. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar. O elástico curvilíneo permite melhor ajuste, evita o atrito nas pernas e o vazamento. Com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreto e ninguém percebe que você está usando fralda. Viu que bacana? E para complementar a linha Bem-Estar, tem aqui a toalha Bem-Estar, gente. Ela possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera. O que proporciona limpeza, sempre em mão dos cuidadosos com a sua pele. E é claro que tem aquela super oferta, né? Comprando duas fraldas para os adultos Bem-Estar, tamanho regular, é esse pacote aqui. A unidade sai por R$ 16,99 e você ainda ganha uma toalha Bem-Estar. É imperdível, gente. Essa promoção você vai encontrar na região serrana aqui, ó, nas drogarias Cristal. Na região sul Fluminense, na rede Droga Tour. E se você estiver na região dos Lagos, é só procurar uma rede da Droga Lagos. Fraudas para os adultos Bem-Estar, sinta-se bem com Bem-Estar. Bem, comigo para essa informação, a demora da entrega dos apartamentos do Condomínio Vicenzo Rivete em Petrópolis, mal acabou de acontecer essa entrega, a Caixa Econômica Federal já apura 17 denúncias de descumprimento contratual. As moradias entregues no início deste ano fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e são destinadas às famílias vítimas às chuvas na cidade. De acordo com as regras do programa habitacional, não é permitida a venda, o aluguel ou a cessão dos imóveis pelo período de 10 anos, pelo menos. Acontece que, na prática, não é o que vem acontecendo. A Associação do Aluguel Social vem recebendo denúncias de apartamentos sendo vendidos no condomínio, que possui 776 apartamentos. Enquanto a gente, vendendo, Petrópolis tem 500 famílias na fila, aguardando por uma moradia. Olha que situação, não é? Não é que pode ter gente pilantra assim, se aproveitar de uma história dessas, fica lá brigando pelo apartamento, mas vende ou aluga. A Caixa Econômica Federal disse em nota que, se confirmada a irregularidade, o beneficiário lá do programa Minha Casa Minha Vida pode receber sanções, como a retomada do imóvel, inclusive, que será destinado a outra família. Então, você que se acha espertinho, daqui a pouco está perdendo o imóvel, ainda respondendo criminalmente, porque é crime, né, meu amigo? Você fica na fila lá para ganhar o imóvel, porque você perdeu sua casa, porque era para ser dessa forma, né? Era para ser de gente que realmente precisa, e depois vai vender. É muita pilantragem, né? Eita! Moradores fecharam a Avenida Brasil após a morte de três homens na Vila Kennedy. Um deles, o mecânico industrial, não teria ligação com o tráfico. A polícia está investigando se a troca de tiros aconteceu entre quadrilhas rivais ou entre criminosos e milicianos. Põe no ar. O confronto assustou os moradores da comunidade do Metral, na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. Nos muros, as marcas do conflito, que seria entre criminosos rivais. De acordo com a polícia militar, não havia operação na região. Três homens foram baleados em frente a essa padaria. Dois morreram no local. Com um deles, os agentes apreenderam carregadores de pistola. O terceiro homem foi levado para o hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. Jamison de Lima Leira, de 44 anos, teria saído de casa para comprar pão para os filhos quando foi atingido por uma bala perdida. A esposa disse que ele não tinha envolvimento com o tráfico. É uma pessoa muito tranquila, trabalhador, não se envolvia com nada, nunca teve envolvimento com boca de fumo, não fumava, não bebia, não fazia nada. A vida dele era só trabalhar. Em protesto, os moradores colocaram fogo em pneus e troncos e fecharam as pistas da Avenida Brasil, sentido centro do Rio. A ação teria sido determinada por traficantes da região. A polícia militar foi acionada e chegou a trocar tiros com os criminosos. À tarde, policiais do batalhão de vias expressas conseguiram liberar a via. Que tristeza essa praça de guerra que vive o Rio de Janeiro. Quando isso vai acabar, eu fico me perguntando aqui, entra governo, sai governo, a política de segurança pública segue a mesma, é a política do enfrentamento, da troca de tiros, miliciano, que quer tomar território de traficante, é traficante de facção rival brigando para o território. No meio disso tudo está a população, a gente tem sempre pessoas inocentes mortas. É um absurdo, né? E agora tem o quê? O nosso repórter cidadão, é isso? Vamos então à sua participação aqui no SBT Cidade. Pode rodar! 249-885-50777 já está aparecendo aqui embaixo, porque o Vitor e o Christian sempre liberam aqui para a gente. O Beira fica lá de olho nas informações, nas mensagens. Olha, moradores do bairro Recreio, da rua Rio Bonito, em Rio das Ostras, têm que fazer vigília durante a madrugada para conseguirem encher a caixa d'água. É que, segundo eles, só cai água de quatro em quatro dias. Mas, como não há pressão o suficiente, os clientes da Cidade têm que usar bombas para conseguir encher as caixas. Veja o que diz o morador Rafael Moutinho. Põe no ar. Tá aí, gente. São nove horas da noite. A água era para ter caído desde as duas horas. E até agora não caiu uma gota d'água da Cidade. Agora a gente vai ter que esperar entrar de madrugada para tentar ficar puxando água com a bomba. Toda vez é isso aqui na região, na nossa rua. É sempre isso. A Cidade não faz nada. Não vê se é um erro de manobra, não vê se tem um cano furado, nada. As outras quadras caem e aqui não caem. Você vai reclamar, eles falam que você pode pedir um carro-pipa, que demora um mês para chegar na sua casa. Você vai ficar um mês sem água esperando eles. Então já foi feita reclamação na Cidade, já foi feita solicitação na Prefeitura para tentar ver o que podia ser feito. E nada é feito. Daqui a pouco estão senhoras de idade, pessoas que têm que trabalhar no outro dia, passam a madrugada com bomba, tentando puxar água. Mas a conta chega. É sempre assim. Eita, meu Deus do céu, hein? Obrigado aí ao Rafael pela participação. Você viu a gambiarra que tem que fazer ali? Que a Abril fica vigiando se vai, caiu ou não, água de madrugada só, que a água chega lá. Olha isso, gente. Vê se pode, morador tem que passar por isso, pagando a conta. E meu Deus do céu. Ô dona Cedai, hein? Em nota, Cedai diz que técnicos da companhia estão realizando manobras operacionais a fim de reforçar o abastecimento da localidade. E que, além disso, estão sendo providenciadas novas intervenções no sistema de distribuição para aumentar a oferta de água do bairro. A companhia orienta também as pessoas que solicitam o carro-pipa pelo 0800-282-1195, que é o 0800-Cedai. Só que o morador Rafael disse que solicitam e demora mais de um mês, fica mais de um mês sem água, Cedai. Ei, meu Deus do céu, que pouca vergonha, né? Como é que pode as coisas serem assim? As pessoas serem sempre lesadas, né? Sempre lesadas o trabalhador que paga essa conta toda e não tem o serviço. Meu Deus! Intervalo, vamos para qual cidade agora? Vai vendo só. Ah, gente, sabe qual município é? Macaé, isso é a orla da Praia dos Cavaleiros. Olha que lindeza. Já, já seguimos. Tem uma notícia muito bacana, gente, chegando agora. Para você, olha, preocupados com o meio ambiente e com a questão da sustentabilidade, o Grupo Mil saiu na frente e é a primeira empresa do interior do Rio de Janeiro a instalar máquinas de coleta de recicláveis, as chamadas retorna-machines. São duas no total. Uma foi instalada em Três Rios, na unidade da Praça da Autonomia e a outra no Bramil de Itaipava, lá em Petrópolis. Nelas, as embalagens se transformam em créditos para os clientes. Coisa boa, não é? Então vamos ver como funciona na reportagem. Pode rodar. Garrafas PET, latas, aço e longa vida. Todas essas embalagens que podem demorar centenas de anos para se decompor no meio ambiente são aceitas pela Retorna Machine. Para participar, o cliente faz um cadastro, pela máquina mesmo ou pelo aplicativo. Aí é só trazer as embalagens, depositar na Recicla Machine e aproveitar a recompensa. Ao cadastrar e descartar o recipiente reciclável ali, ele vai ganhar pontuação que vai poder ser trocado por recarga de créditos celulares. No futuro, vai ser poder utilizado esses créditos também para adquirir produtos dentro das redes de supermercado Bramil. E também eles vão poder utilizar esses produtos, inclusive para fazer doações para instituições de caridade. A coletora foi instalada no início do mês e todo o material arrecadado vai ser doado a uma cooperativa de catadores da cidade, ajudando o meio ambiente e gerando renda. A novidade tem chamado a atenção dos clientes. É uma máquina inovadora, que além de trazer benefício para o meio ambiente, ajuda nós que somos clientes e que estamos sempre aqui prestigiando o Bramil. A preocupação do Grupo Mil com as questões ambientais é constante e faz parte da missão da empresa. Em algumas unidades, é possível encontrar também locais para o descarte correto de lâmpadas e óleo de cozinha. E em breve, os clientes também vão ter espaço para descartar lixo eletrônico. O que nós estamos fazendo hoje é a garantia de que no futuro a gente está deixando um legado, um meio ambiente, um planeta muito mais saudável para nossas crianças e para as próximas gerações. Excelente iniciativa. Gente, é preciso ficar atento à campanha de vacinação contra a gripe, que já está rolando em várias cidades. Por exemplo, em Cabo Frio, a vacinação começa amanhã para crianças de 6 meses aos jovens de 17 anos. Pessoas de outras idades, só depois do dia 28. Isso para não ter aglomeração. Em Rio das Ostras, a imunização começou a ser feita ontem e até o final de agosto serão vacinadas pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos, sem comorbidades. Está necessário respeitar o espaço de pelo menos 15 dias entre as vacinas. Então, se você tomou a vacina contra a Covid, só pode tomar a dose contra a influenza após 15 dias. Fique ligado, procure informações no seu município para não deixar de se vacinar contra a gripe, está certo? E agora tem o que? Outras notícias pelo Estado? Está na hora do giro? Vamos lá então, pode rodar. O corpo de um homem foi encontrado na praia do Pontal do Atalá, em Arraial do Cabo. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Caio Oliveira, que é apontado como responsável pela morte de um jovem na cidade. O cadáver, já em decomposição, foi localizado por pessoas que passavam pelo local. A causa da morte está sendo investigada. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A justiça condenou três acusados de envolvimento na morte da universitária Ana Paula Ramos, em Campos dos Goitacazes. O julgamento, que começou nesta segunda-feira, durou cerca de 20 horas. Luana Salles, que era cunhada da vítima, foi condenada a 24 anos de reclusão. Vermeson Carlos Sigmaringa Ribeiro e Igor Magalhães de Souza, apontados como executores, foram condenados a 13 anos em regime fechado. Ainda existe o quarto réu, Marcelo Henrique, apontado como responsável pela contratação dos executores, que ainda será julgado. O crime aconteceu em agosto de 2017. Ana Paula Ramos, de 25 anos, foi baleada em uma praça no Parque Barão do Rio Branco, em Guaruz. O caso chegou a ser tratado como um assalto, mas as investigações apontaram para um crime passional, devido a um desentendimento entre a cunhada e a universitária. Ainda em Campos, dois suspeitos de matar três jovens no início do mês passado foram presos durante uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. A dupla, de 22 e 28 anos, foi encontrada no bairro do Fundão, após investigações da Delegacia de Guaruz. Os corpos de Sávio Brian Ribeiro, Malon Rodrigues Pereira e de Mateus foram encontrados com as mãos e pés amarrados às margens da BR-393, estrada que liga Campos a Cardoso Moreira. Os três foram mortos a tiros e ainda tiveram os corpos carbonizados. Os suspeitos pelo crime foram encaminhados para um presídio da cidade. Em Petrópolis, o muro de uma escola municipal do bairro Madame Machado foi atingido por um carro desgovernado. O veículo invadiu o pátio da escola após perder o freio em uma ladeira da rua José Leandro de Santana. Uma equipe médica do Corpo de Bombeiros atendeu a condutora do veículo, que passa bem. Já na unidade escolar, ninguém ficou ferido. E também em Petrópolis, a polícia está atrás do motociclista que atropelou um pedestre e fugiu sem prestar socorro. O caso aconteceu na tarde deste domingo, na rua Bernardo Proença, no Itamaraty. Uma câmera de segurança registrou a cena. Nas imagens é possível ver que a vítima, mesmo estando na faixa, tenta desviar do veículo, mas acaba sendo atingida. O motociclista cai, mas volta para a moto e foge em seguida. Não se sabe o estado de saúde da vítima. Denúncias podem ser feitas pelo 190. Muito bem, sou o Giro de Notícias, tem Giro de Abraços, é claro. Vem comigo nessa aqui, então, para não perder o costume. Berenice Maria de Souza de Petrópolis, Denilson e o Taylan Vieira de Três Rios. Abraço para todo mundo que está ligado em todos os cantos do nosso estado. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Vem chegando aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar, se Deus quiser. Amanhã, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho